Plim! Pessoal, a Gi chegou aqui na área pra gravar pra vocês os pedidinhos da semaninha 40. Isso aí, muita coisa legal, muita coisa bacana, um pedido bem grandinho. E vamos lá, venha com a Gi. Antes, eu sou a Gisele, líder empreendedora do Grupo Esmeralda. Sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo. Se você aí quiser cadastrar, se quiser comprar, entre em contato comigo. 19-963-788-54. Este é o meu número, tá joia? E vamos começar. Tem muita coisa bacana, né gente? Sempre eu fico besta. Gente, cada coisa linda que a Tupoé tem. Começar com essa coisinha linda aqui, ó. Que é a... Que é a... Gente do céu! Porta sanduíche! Porta sanduíche da Tupoé. Você nasceu para brilhar! Ela tem todo glitter, né? Ela é roxinha com glitterzinho. Comprei a mais pra venda, depois eu retorno, vejo o valor certinho. Se quiser comprar, 19-963-788-54. Fala com a Gi, tá bom? Tem também guarda-suco, guarda-suco na cor roxinha, tampa laranjinha, lindão. Esse guarda-suco aqui, ele já tá vendido. Foi um pedido que fizeram em Agifez, tá? Eu tenho um desse na cor vermelhinha em casa. Olha o que eu uso em casa, hein? Faz tempo que eu tenho. Direto eu tô usando. Que é um produto bem bacana, né? Pra se utilizar. Teve pedido também das ofertas das da hora, que é o porta-cereal. Inclusive, é o brinde de semanal, né? Da semaninha 41. Todo consultor que mandou 629 tá recebendo essa peça, tá? Essa peça aqui, ela é de... Acho que é 3.1 litros. Não tem marcando aqui embaixo? E ela vai vir na cor rosinha. Tá? Eita, pega! Gente, coisa feia! Ah! Ai, meu Deus! Nossa, eu já tomei na Inhaca ontem, hoje. Aqui tá um tempo meio doido, sabe? Tá tipo aquele tempo. Chuvinha, com vento, com frio e com calor. Gente, não tem cor porque aguenta, né? Dá aquela Inhaca. E a gente tá lá no corre-corre, né? Finzinho de tarde, não dá em jeito. Mas aí, tem aqui o porta-cereal. Tem o rosinha. Tem o... Eu tenho pra venda. O rosinha não tem pra venda, tá? Mas eu tenho o azul marinho. E tem o te-bê que eu vou receber. Olha lá de novo. Uau! Jesus do céu! Sai pra lá! E aí, eu vou receber o verde-água. Tá? E aí, se vocês quiserem comprar, entrem em contato com a Gi. Ai, meu Deus do céu! Eu gravo e me divirto comigo mesma. Eu tive um cliente, uma cliente que pediu o kit Whey completo, tá? Então, tem aqui a instantânea, né? Mais o copo e a tigelinha de 200ml. Então, tem aqui o copo completinho, tá? Esse joguinho aqui, ele é bem bacana, né? Quem faz academia, etc. e tal. Já tem onde armazenar perfeitamente, né? O seu Whey. Ou também, né, gente? Vocês botam o que vocês quiserem. Porque a Puta Power vai ser de vocês. Não quiser botar o Whey, não precisa pôr, não. Dependido também do fatiador, tá? Ó, Dona Sônia, sabe não há... Desliga esse ventilador aí, por favor. Vou ouvir aí pra vocês. Tá dando um friozinho. Gente, começou a me dar um frio aqui no meio do vídeo. Aí tem o picador, tá? O picador, ele... É o que se encaixa no Fusion. Aí eu tive venda. E aí eu peguei... 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 Eita! Tá, peguei ele. E, gente, o Fusion é top, né? Quem não tem Fusion ainda, bora aproveitar. O Fusion moedor tá chegando. Uhul! Né? Quem acompanha as redes sociais já viu que ele tá vindo aí na vitrine 12. Vai arrebentar de venda, se Deus quiser. Tem múltipla, tá? Múltipla rosinha por dentro, branquinha por fora. E três! Suspiro! Gente! Sai pra lá, mandinga! Então tem aqui, olha só. A múltipla branquinha por fora, rosinha por dentro. Tá, a gente tem uma dessa pra venda. Se alguém quiser dar um oi, a gente passa no valor promocional. Peguei uma a mais. Ela é linda. Fora que múltipla é múltipla, né, gente? Se usa muito, né? Tem também pedido da Basic Line de 5 litros. Tá, essa aqui é a Basic Line de 5 litros que veio. Muito bonita, por sinal, também. Dessa aqui eu tenho uma pra venda, tá? Quem quiser dar um oi, Gi! Tem também eco de 350ml e tem um eco de 1 litro da Leite. A Leite não tá pra venda. Essa aqui eu pedi só o pedido mesmo do cliente. E essa aqui de 350ml, sim, sim, tem pra venda, tá? Olha que linda. Essa daqui, gente, eu acho bem bacana que você pode colocar em uma bolsinha qualquer, né? Tipo, ela é pequenininha, então ela cabe, né? Quatro! Tem um potinho com glitter. Esse potinho com glitter tava na oferta da vitrine, é 19 reais e 90 centavos, tá? Olha que potinho mais bonito. Ele tem todo um glitterzinho. Às vezes eu mostrando pra vocês, fotografando pra vocês, não dá pra passar a beleza dele, né? Pessoalmente é diferente, muito bacana. Gostei pra caramba dele, tá? Tem também aqui o pote do dinossauro. Olha que lindo esse dinossauro. Perfeito, né? Gosto pra caramba dessa redondinha. Inclusive, já dei uma dessa pro meu afiliado. E essas aqui também são produtos já vendidos. Alô, galera! Cinco! Gente, o que eu faço pra parar de bocejar? Olha aqui. Tem aí o escorredor, tá? Tem esse escorredor aqui lindo, maravilhoso. Ele se encaixa perfeitamente na Murano, tá? A Murano, gente, é de 4.3 litros. É isso mesmo? Deixa eu ver! 4.3 litros. Então, o escorredor encaixa aqui perfeitamente. Às vezes, se você quiser usar pra escorrer alguma coisa e deixar tampadinho, maravilha, pode deixar. Tá bom? Olha que bacaninha. Top, né? Esse produto é maravilhoso. Gosto pra caramba dele. E aí, a gente tem também... O que mais? Gê, o que mais tem aí? Tem muita coisa legal. Tem aqui uma linha que eu amo, que é a linha Bistrô. Tem peça de sal, linha de bilho, tá? Tavam na vitrine, né? Dá pra gente comprar... 6! Eita, pega! Tá feio o vídeo hoje. Então, tem aqui. Sal e milho da Bistrô. Hã? Vou ter que fazer outro vídeo. Eu tô achando. 6! Será que eu chego num 10 até o fim do vídeo? Acho que chega, né? Nossa Senhora! Aquela do céu, agora eu chorei. Olha, eu vou continuar. Se eu botejar mais uma vez, eu vou cortar e vou começar de novo. E vamos lá! Tem aqui, ó. Tigela Batedeira Rosa Neon Liltro. Essa tigela Batedeira aqui, ela vai no refrigerador, tá? Ela não vai no micro-ondas, ela não vai no congelador. Ela vai na geladeira, refrigerador, tá bom? Tava num preço muito bacana. Eu não me recordo se eu vou ter a mais dela pra venda, tá? Tem também milho de pipoca da P&B. Então, tava o milho da pipoca da P&B, né? E da Bistrô pra venda, vários pedidos. E esse aqui é um deles, né? Eu não me recordo se eu comprei a mais, tá? Aí eu tenho erva mate, tanto o Bistrô quanto o P&B. Estavam por R$44,90. Mantenho esse valor até a próxima semana, tá? Então, quem quiser comprar algum desses produtos, né? Todos os preços vigentes, eu seguro até na próxima semana. Kit de jeitozinho R$26,90 a cada um. Uma oferta maravilhosa aí que a Tapower colocou pra vocês, né? Então, a gente tem que aproveitar, né? Ou, quer dizer, várias pessoas aproveitaram, né? Que eram cinco jeitozinhos por R$99,50, se não me falha a memória. Bem bacana aí os preços deles, tá? E... Eu tenho que ver quantos kits sobraram. Que eu comprei coisa de 19, 18 kits. E eu não sei quantos ou certos sobraram, tá bom? Tem também caçulinha. Caçulinha é um produto que vai no nosso amigo refrigerador. Você pode colocar seu alimento, né? Deixar ele bonitinho lá pra você consumir e tal. Assim como a redondinha também. Olha só, as duas na mesma cor, tá? Olha que lindas, tá? Perfeitas, né? É o mesmo tom, olha. Tom sobre... É... Tom sobre tom, né? As duas são. Tem também caneca. Caneca que vai no micro-ondas. Aqui você pode colocar sua sopinha, sua comidinha. Enfim, gente. Você pode colocar aqui. Leva pra um lado, leva pro outro tranquilamente. Pra comer, né? Perfeito. Bem bacana. Gosto bastante desse produto. Tá? Aí, ó. Tem a super... Super mega caixa de seis litros. Essa aqui é a mega caixa de seis litros na cor verde e água, tá? É um produto bem legal também pra você tá armazenando seus alimentos, né? Pra fazer um jorascão. Poxa, esse produto aqui é maravilhoso, né? Dá pra pôr a carne aqui. É um produto fácil pra colocar na geladeira, né? Às vezes tem alguns produtos que é um pouco mais difícil pra geladeira, né? Tem aqui as caçulinhas. Essas caçulinhas estavam na vitrine. Olha, gente. Pituquinha. Comprar um cacto, colocar aqui no meio. Sabe aqueles plantinhas, pituquinhas? Dá pra pôr aqui no meio. Fica bem legal. Dá pra você decorar também. Além de, né? Utilizar, né? Pro dia a dia. Aí tem do Kit Slime. Kit Slime teve refri box, né? Teve refri box tanto azulzinho quanto roxinho pedido. Teve também... Ah, esse aqui eu gosto pra caramba. Já falei várias vezes. Essa aqui é a Zenline, né? Zenline 200ml. Gente, olha que pecinha mais fofinha. Olha aqui. Que coisa mais linda. Perfeitinha, né? Vocês podem colocar um molhinho, um patezinho, um tuduinhozinho, sabe? Pra servir, ó. Perfeito. Também tem as tigelinhas, as tacinhas, né? Tacinha Cristal. Tacinha Cristal foi um produto que se vendeu muito, muito bem, né? Crystal Wave de um litro. Essas Crystal Waves de um litro são bem bacanas também. Gosto pra caramba delas. Elas vão no micro-ondas, né? Você levanta a válvula aqui, leva no micro-ondas tranquilamente, tá? Ela tem essas bolinhas aqui, que eu sempre gosto de falar, que é pra que tenha a circulação do calor, né? No micro-ondas. E aí tem Eco Verde Água, tá? Essa Eco tem a mais pra venda disponível. Tem mamadeira, mamadeira a R$69,90. Tem o disponível pra venda. Essa semana agora, na semana quarenta... Nesta semana quarenta e um, foi até legal, porque a Tupperware, né? A Paola falou que ia trazer os bicos e realmente trouxeram, né? O bico pra venda. Então, quem não tem... Quem tem a criança, acha que a criança vai estragar, que vai morder. Ou que já mordeu. Essa hora de comprar o bico, já repor aí o seu bico da mamadeira, tá? Da Tupperware. E aí, continuando esse lindo vídeo. Temos funil, né? É R$9,90. Eu mantenho esse preço até a semana que vem. Tá? O funil é muito bom. Quem não tem funil, compra o funil, que não vai se arrepender, tá? E de Nutrimatics, teve pedido do London. O kit... Ah, esse kit tá muito legal. É o kit O, é corporal hidratante, que é um óleo hidratante, mais a garrafinha e mais o rosê, tá? Então, esses três itens aqui estavam num combo bem bacana, bem legal. Tive uma venda. E teve o combo também, que era... Cadê a garrafinha? Faltou uma garrafinha aqui. Tem uma azul. Essa aqui é verde água. Tem uma azul. Nem precisa tirar do saquinho. Deixa eu mostrar aqui pras meninas. Aqui, ó. Ela tá um combo promocional, R$114,90. A garrafinha com o perfume, tá? Então, os dois produtos, a R$114,90, se não me falha a memória. Se manteve esse preço agora na vitrine vigente, né? Que é a vitrine 11. Inclusive, já mandei meu primeiro pedido da vitrine. É, gente, isso mesmo. Aí tem o Thor, né? O Thor aqui em caneca. Lindo, maravilhoso. Né? A caneca. Ai, ai. Colherzinha infantil. Eu amo essa colherzinha. Eu tenho duas lá em casa. Sempre tô usando pra servir a mesa. Que é só eu e o Fred, né? Tipo, dia a dia. É essa aqui que usa. Quando vem visita e tal, aí eu pego as maiores que eu tenho de servir. Tá? Tem o rolinho. Rolinho da Atapowar. Tava nas ofertas. O rolinho também é um produto que já foi vendido. Não tenho extra. Espátula, galera. Quem não tem a espátula de furo a essa hora de comprar. Comprei várias unidades a mais, tá bom? Então, tem aqui as espátulas. Que mais, Gi? Refline. Olha aqui. Tem as refline rosinhas, tá? Então, tem aqui a de 650ml. Tenho a de 1 litro. E tenho a de 1.8. Tá? Então, tem as três aqui. Estavam com preços promocionais. O Ololu também, olha. Tanto feminino quanto masculino. Sai no mesmo preço. E vem também a Eco, né? Foi um lançamento combo aí da Atapowar. Porta, tampa, galera. Vocês já andaram me perguntando. Gi, quantas tampas cabem? Não é difícil falar. Porque tem tampa maior, tem tampa menor, né? Tem tampa que tem aquelas recuo. Tem umas que não. Então, são muitos produtos, né? Então, fica meio complicado eu falar. Ai, dá tanto. Porque eu não tenho esse valor pra passar, né? Tem gente que coloca prato post. Tem gente que coloca prato. Então, assim. Vai da sua imaginação. O produto vai ser seu. E a sua imaginação é o que manda. Tem produto aqui, olha. A Eco de um litro. Nessa cor Marsala. Nessa cor azul maravilhosa. Tá? Azul marinho. R$ 49,90. Tem também a Murano de 1.3 litro. Essa Murano aqui, ela já tá vendida. Não tenho disponível pra venda, tá bom? Tem também a Visual Box. Essa caixa aqui, galera. Ela já foi vendida também. Eu tenho uma dessa em casa. Super amo. Gosto de guardar. Tem vários tamanhos. Eu guardo remédio, absorvente, algodão, cotonete. Todas essas coisinhas, assim, né? De banheiro, vamos falar assim, que dá pra guardar. Eu guardo nelas. E fica muito mais organizado. Bem mais bacana, né? Tem tábua. Tábua eu preferi não tirar do saquinho. Tá tão bonitinha aqui no saquinho. Deixei quietinha aqui. Olhei por cima. Tá perfeitinha. Tá uma cliente minha que pediu. Tava nas ofertas. A tábua legal que é essa parte aqui, ó. Ela é mais crespinha pra ela não ficar deslizando na pia, tá? Então é bem mais fácil o uso dela. Tem também Quick Shake. Quick Shake. Vinte e nove e noventa cada um, tá? Tanto da tampa roxinha, tanto da tampa vermelhinha. Fica a cargo do cliente de comprar ou não, tá bom? Tem também... Tem também... Tá quase lá, hein, galera? Tamo quase acabando. Tem aqui a Eco Rosinha. Rosa BB, tá? Quinhentas ML. Tem também tigela... Olha essa tigela que coisa mais linda. Essa ladeira de 6.5 litros, tá? Ela tava numa oferta bem bacana da vitrine. Olha que cor mais linda. Só que essa eu não tenho pra venda, tá? Só pedia da cliente. E pra finalizar, não a menos importante, temos a Criativa de 10 litros disponível aí pra venda, tá? Passo num valor super promocional, tá? De noventa e nove reais e noventa centavos. Qualquer Criativa de 10 litros, tá? Olha que coisa mais linda. Esse amarelão, tipo, cheguei na área, né, galera? E é isso. Eu acho que eu falei tudo. Peço desculpa pelos bocejos. A Gi tá cansada, sim. Tá um corre-corre, sim. Esses dias foram dias bem loucos aqui pra Gi. Mas é porque a gente tá trabalhando, né? E aí tem hora que tem uns que deixam uns comentários lá. Ai, Gi, você tá cansada? Nossa, Gi, você tá desanimada? Não é não, gente. É cansaço. Não é que eu tô desanimada. É cansaço, né? A gente trabalha, corre, vai, vai, vai. Corre, 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 né? Tem hora que faz assim. Vum! Tá bom? Então é isso. Um beijo da Gi. Se gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!